O RACE E nós acompanhamos então a jogatina desse jogador e eu como analista de esportes vou principalmente nos principiantes né, quando é já no nível mais avançado a gente brinca né, dá uma debochada porque os jogadores já tem um pouco de experiência, já fazem umas rotações um pouco melhores, já tem uma tomada de decisão um pouco mais interessante, aqui a gente pega completamente um aleatório e acompanha a jogatina dele. Alguns são bem paradões né, alguns não fazem a mínima questão de se movimentar, então a gente dá dicas. Vejam que ele pegou o rifle dessa temporada 5, o EM, meu Deus não esqueci o nome, é o EM2 né, o glorioso EM2. Mas a puxada de mira do EM2 cara, com essa mira padrão, que é uma mira de scope de sniper né, é tão lenta, tão lenta, não vale a pena cara, não vale a pena, fica com a SMG que ele pegou ali no chão, simplesmente não vale a pena. Se ele puxar a mira aqui vocês vão ver o tanto que isso é lento, o tanto que isso é lerdo, e esse rifle de assalto vai, ele tá de 12 na secundária, rifle de assalto vai mais te atrapalhar do que te ajudar né, vale lembrar que com o rifle de assalto você precisa necessariamente puxar a sua mira antes de começar a atirar. E aí esse tempo de puxada de mira que vai ali 700, 800 ms é sofrível, não é 700, 800 ms, mas é próximo ali de 8 anos de puxada de mira. Tomou cuidado por quê? Viu a porta aberta, esse iniciante não é tão iniciante assim, ele presta um pouco mais de atenção, se desloca olhando para os lados, isso aqui é muito interessante porque a gente vê um monte de iniciante rotacionando em linha reta né, ele corre em linha reta e não liga. E isso aqui é a parte chata de downtown. Por que que é a parte chata de downtown? Porque a pessoa pega um high ground, o que que é o high ground? É o terreno elevado tá, qualquer telhado, qualquer topo de veículo, qualquer topo de casinha, te proporciona uma proteção extra porque ó, passos, 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 que interessante. Porque você consegue em toda trocação se esconder atrás da mureta né, você tem um ângulo ali e simplesmente você se esconde. E aqui é kill, claramente, se não fizesse essa kill né, glorioso TW Gabetto, estaria dando molinho né. Então o Gustex apareceu por ali, era uma Rose, já tomou duas dosadas e eu não gosto de Rose, então eu aprovo essas dosadas né. Geralmente também não gosto de dozeiro, mas o cara mereceu. Então você se posiciona de cima pra baixo, veja que a angulação das suas balas favorece que você atire e acerte com mais frequência, com mais facilidade, as partes de cima do corpo do meliante. E as partes de cima são cabeça e a parte superior do tórax, que são bons multiplicadores de dano no Warzone. Se você dá um headshot você multiplica o seu dano, se você acerta no tórax. Nem todas as armas tem esse multiplicador, porque a Raven Software tá mudando o jogo, mas no mínimo 1.0 de multiplicador, se não 10% a mais. Então quem tá em cima tem vantagem de dano contra quem tá embaixo. E agora a gente vê um posicionamento, uma escolha tática um pouco mais exótica né, que é subir no prédio e ficar lá. Eu vou te argumentar, te ensinar, te dizer, por que que não se deve ficar em cima do prédio no começo do jogo assim. O que que ele tá marcando aqui? Muito legal ele ter descido, mas eu já vou continuar com a explicação. É, se você começa o jogo, pega uma arma qualquer e fica parado, você não desenvolve a partida. O que que ele pode desenvolver no momento? Ele não tem loadout, ele poderia tá puxando as armas dele, né, do armamento dele, da caixa de armamento. Ele não tem revida, agora ele comprou o self-revive. Ele não tem vant, ele não tem máscara de gás. São todos equipamentos que fazem muita diferença no final do jogo. Ele não tem o que a gente chama de bolsetão de colete, que é a mochila grande com oito placas. Então ele tem muito item pra poder ser descoberto, pra poder ser pego. Então, se você simplesmente se furta da rotação, se você simplesmente evita ir atrás da trocação, você deixa, você perde tempo, literalmente. Tá ali perdendo o tempo da partida. As submetralhadoras dessa temporada tão tristes, né, Eles colocaram pentes, pentes pouco estendidos, colocaram pentes tristes. Olha o vagabundinho por ali, já chegou dando o ar da graça. Eu acho interessante porque, geralmente de manhãzinha, e não são, não são ghosts, tá? Porque a galera acompanha a live aí, tenta colocar na fila junto pra cair no espectador de aleatórios, mas são niques gringos. Dá pra ver que o nosso glorioso gabeto, ele troca bem, né? Ele troca bem. Eu acho que não seria nada demais se eu perguntasse uma coisa pra vocês. Seria o glorioso gabeto o vencedor dessa queda? E quando eu fiz a menção de perguntar, vocês viram que ele tomou uma rajada ali da delegacia, né? O vagabundinho estava marcando ele por aqui. Abre o pixel, já vê por ali, dá um disparo, é uma farinha, apoia a sua arma. Aí apoiando a arma o spray fica muito mais preciso, muito mais interessante. Vamos lá, gabeto. É você, é você e o vagabundinho. Mais um spray, consegue tirar a placa de colete dali, passa também, tem duas blindagens por aqui e rotaciona. Aí tenta chegar um pouco mais perto. Saída ali que já estava marcado. Gabeto na sua tela. E olha, dando a cara de novo, ó. Tá se arriscando. Tá se arriscando. Olha só. Ele coloca a bundinha na janela e tira, coloca a bundinha na janela e tira, espirra duas ou três balinhas. Que exótico, hein? Que exótico, o exótico da delegacia. Bem-vindos a mais um episódio de exóticos da delegacia. Caramba, poderia ser um programa na grade do SBT, hein? E hoje à noite, a partir das oito da noite, os exóticos da delegacia. Não perca. Ó, avança com a OTS 9. Não tem muito propósito de você andar com a mira puxada, a não ser suprimir o seu som, né? O que é interessante, porque o exótico da delegacia pode estar esperando que ele venha por baixo. Vem de stun, se stunou. Meus parabéns. É uma das utilidades da granada concursiva. Aí ele... Ele sabe onde o exótico da delegacia está. E ele sabe que o cara não se move. E ele vai jogando granada em todos os cômodos. Tudo bem, você checa os cômodos. Ele é bem cuidadoso. Mas no fim do corredor à direita, o cara tá se escondendo lá. Eu aposto o meu bumbum. Não, brincadeira. Não aposto não, porque eu já perdi algumas vezes e é... É triste. Ué? Já faleceu aqui. Já embolotou. Caramba, deve ter tomado um tiro de jogo. Caramba. E aí, ó. O glorioso Gabeto estava desperdiçando todas as granadas, sendo que o exótico da delegacia já tinha se falecido por si mesmo aqui. Já tinha se autossuicidado se a si mesmo. E o bom é que o Gabeto, ele conseguiu desenvolver o jogo. Como eu falei, desenvolve o jogo. Movimento e desenvolve o jogo. Eu falei que é importante para o jogador iniciante não ter medo de rotacionar, mas sim se focar em rotacionar direitinho. Você correr e sempre olhar para os lados, tentando identificar possíveis ameaças. Com o tempo, não só você tenta ver os jogadores, mas você tenta ver pixels, posições que são passíveis de ter, gente. Gente, né? Telhado, escadinha, porta, quina, esquina, né? Essas viradinhas. Porque quando a pessoa está no aberto, é muito fácil de ver. Agora, quando a pessoa está com um coverzinho, é um pouco mais delicado. Então você foca o olhar lá, né? Recentemente, eu adquiri um aparelho chamado de eye tracker. Olha só o Rambo, como é que é fácil de ver. Olha só como é que é fácil de ver o Rambo. E aí, o Gabeto não viu, né? Mas todo mundo viu. Todo mundo viu. Se fosse o bingo de aleatórios, vocês teriam já sacado. Esse pingue no mapa está em cima, pode ser paraquedas, inclusive. Caramba, velho. Ele completamente não viu o Rambo. O pessoal reclama da Rose. Mas como é que não vê o Rambo, bicho? E aí, né? Está aqui tomando conta do caixa, né? A gente sabe que essa parte do recepcionista ali, né? De tomar conta do dinheiro, de fechar o caixa, é muito importante. Olha só. Ó, abriu a porta aqui. É porque a gente está contra o Rambo, né, velho? Você está contra o Rambo? Ó, você está contra o Rambo, velho. Você tem que usar fralda geriátrica. Entendeu? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó quem está passando aqui. Ó quem está passando aqui. Vai ter que pagar pedágio, hein? Pra ficar com essa debossagem aí. Ó quem está passando aqui. Vocês viram, né? Esse rabinho. Vocês viram esse rabinho. Vai pagar pedágio. Não sei do gabeto, mas tem o gatito aqui, ó. Tem o gatito aqui, ó. Essa é a mousse. A mousse gosta de colo. Gosta que coça a costinha, ó. Gosta que coça a costinha. Ela gosta de aparecer na live. Quando eu abro a câmera, ela já começa a rondar. Começa a passar o rabo ali na frente da câmera. Olha, e esse é o pedágio. Vai ter que pagar pedágio. Transiciona o gabeto. Olha pra um lado, olha pro outro. Uma coisa tem que dar pra ele como crédito. Ele olha bastante, né? Ele observa bastante. Puxa a mira. É cuidadoso. Afinal de contas, no solo, você é surpreendido com relativa facilidade. Seria gabeto o nosso vencedor da queda? Aí, confiram comigo aí na sequência. Gabeto, glorioso manito. Mira a mira, mas não enxerga. Perdeu o rambo. Cara, aquele rambo estava tão fácil, né? Lembrando que são iniciantes, né? São contas de nível zero. O gabeto aqui, ele tá até nível 52. Já jogou um pouquinho mais. Mas são contas de nível zero. Nível 1, nível 10, nível 9. Gabeto abrindo caixas. Pegou uma MLG ali, né? Uma machine gun. Uma metralhadora leve. Metralhadora leve é terrível. Vocês viram o rabinho passando aqui, ó. Marcando os inimigos. Bem legal a mecânica do jogador. Já não é iniciante, né? Tem certa dificuldade pra segurar o recuo da fara? Tem, mas a fara também não tá isso tudo. Pra que jogar essa granada, né? Quando você precisar do recurso, não tem. Ele não tinha nenhuma noção de onde ele tava jogando essa granada. A granada fotográfica, tudo bem. Porque é uma granada que te fornece intel, né? Em formação. Ok, o TS9 atira bastante feijãozinho. Passou de 9 metros, querido. O TS9 atira bastante feijãozinho. É um pouco triste até, tá? Nesse aspecto, até que 9 é melhor. Só que o recuo dela a longa distância também é horrível. Então, as SMGs pra essa temporada de número 5, elas estão um pouco dúbias, né? A Milano foi nerfada. A LC10, os caras praticamente acabaram com a LC10. Era um ótimo sniper suporte. A LC10 simplesmente foi pras cucui. Ó o radazinho aqui. Agora tem os dependentes químicos do radazinho, né? Aquele cara que pega o radazinho e... Cheira assim, fica doidão no radazinho e quer usar o radazinho o tempo inteiro. Tem um carro por ali que parou, estava marcado de vermelho, o caminhãozinho rotaciona. Ah, não acredito que esse vagabudinho do caminhão vai ficar até o final da safe, velho. E vocês sabem que final de safe com o caminhão, velho... Safe, final e caminhão são melhores amigos. Conversam como nunca. Se esse vagabudinho ficar no caminhão... E ele está dando volta no córrego ali, tem tempos, né? É muito legal quando você chega numa casinha ou num prédio novo... Alguém deixou um arco de combate. Passa o radar, né? O radar é um mini vant. E aqui, por exemplo, no solo é mais difícil de você acumular dinheiro do que no quad, etc. Nem sempre você tem vant. Agora sim. Vai, Gabeto. Dá no Zé Caminhãozinho, Gabeto. É, aí muito longe. Vai, Gabeto. Muito longe de novo. Pode mirar mais reto que esse arquinho aí, ele é bem preciso. O que é isso, Gabeto? O Gabeto, ele... É tipo o Roberto Badio cobrando pênalti. Ou o Elano, se você é mais recente. Eu pego referência longe, né? A garotada não... A garotada não... Não captura isso aí. Recente o Elano. O Elano isolou um pênalti na Copa América. Na Copa América que foi uma coisa bizonha. Foi maravilhoso. Recente não é recente, recente, recente. Mas é mais recente do que o Roberto Badio, pelo amor de Deus. Cara, 15 vivos, hein? Eu estou começando a acreditar. Bom tiro na teta. Já conseguiu tirar a colete. Loretta Linn foi eliminada pelo Gabeto. E agora vem o Rambo. O Rambo vai pagar pelo que fez com o Gabeto. O Rambo praticamente ficou invisível ali. Gabeto não conseguiu trocar com ele. Tem outro vagabundinho por ali rotacionando. Olha a troca de tiro. Pega o carro, tenta atropelar o Rambo. Vai para cima. Nossa, um belo colete no motorista. Erra o segundo tiro. Tenta completar. Agora é a hora do arco, hein? Agora é a hora do arco do Rambo. Agora é a hora de desplodir este veículo, Gabeto. Gabeto, que passa, manito? É uma mistura de espanhol e italiano. Que passa? Que passa? Passa. Miras, Gabeto. Miras. Arco. Ele tentou o arco explosivo lá na PQP, lá no caminhão, né? Mas aqui não dá. Dá ali no carro aí. Explode o carro. Explode o rapaz. Explode a família do rapaz. Né? Isso. Pronto. Só pulito e pau. Boa. Ah, mas está com trofe ali. Não, deu no carro. Deu no carro. Oh! Na balita. Toma na cabeça. Toma de volta. Arrasteja o Gabeto por aqui. Mas tem a revida. Tentou completar. Com uma termita. O vagabundinho. Não teve como. Passa todos os coletes. Sobe por ali. Aí que está, velho. Se você sabe que você está sendo ruchado, você está sendo puxado, não precisa passar todos os coletes. É melhor que você faça uso da sua SMG. Puxa uma secundária. Fica com o colete só. Mas marca a movimentação do vagabundinho. Entendeu? O Evolution por aqui é quem toma conta. Caramba. 40 mil de... 20 quilos? No lanche? 40 mil de dinheiro? 20 quilos? A gente não está expectando um cheater, não, né? Seria um horror na minha vida. 40 mil? O cara é mão de vaca desse tanto? Ok. Tem um vagabundinho ali. Vamos observar a mira do Evolution. Não. De boa. Tranquilinho. Suave. Que susto, hein? Ué. Ué. Você matou 20 atirando desse jeito? Peraí, galera. Como é que ele matou 20 atirando desse jeito? E com 40 mil de dinheiro? E com o Vant? Comprou o Vant? Comprou, rotaciona muito bem por aqui. O Evolution. Tem o Zé Caminhãozinho, que estava passeando até agora. Não quis bater de frente. Afinal de contas, a perua leva de vantagem. Já tentou arranhar aqui a pintura. Não deu certo também. E passa o Evolution. Tem oito pessoas apenas. Nas fases finais do nosso espectador de aleatórios. O Evolution com 20 abates. Agora eu confio, hein? Esse aqui é brabo. 20 abates. Seria, queridos mamíferos, tetudos, bípedes. Incríveis. O Evolution, o nosso vencedor do espectador de iniciantes. Olha o vagabundinho por ali. Já passa, faz o drive-by, né? Troca de assento. Dá algumas balas de sniper. Erra tudo. Erra tudo. Todas as balas. Deu 20 tiros. Acertou dois. Está dentro do gás o vagabundinho. Passa aqui de bullfrog. Já dá o sprayzinho. É. De tiro livre. O Monster Slayer acaba levando a pior. E o nosso Evolution com 21 abates. A partir de agora. Fase final em 10 segundos. Passa pra... Ele é bom. Ele é bom. Ele é experiente. Ele é experiente. Nível 116. Já tem várias skins compradas. É um jogador um pouco mais brabo. Por que um jogador um pouco mais brabo está no lobby de iniciantes assim? E por que um jogador um pouco mais brabo não acerta os tiros? E se você não acerta o tiro de sniper... Por que você joga de sniper? Por que não... Por que não trabalha? Põe um rifle de assalto, pô. Ah, Ogro. Eu gosto de sniper. Aí tudo bem. Aí eu até entendo. Eu entendo demais. Curioso. Isso aí é dica pra todos, né? Eu adoro jogar de sniper. Mas eu não sou tão eficiente de sniper quanto de rifle de assalto. Por causa de quê? Por causa de rifle de assalto... Boa. Voltou o vagabundinho que ele tinha matado lá fora. Acabou levando o trabate. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Vestindo a roupinha ali da Hello Kitty. O adversário. O pessoal de São Paulo às vezes ri de mim. Que eu falo adversário e não falo adversário. Mas tudo bem. Estou... Já tenho dois anos de São Paulo. Estou me adaptando. Meu. 19 metros. Provavelmente está em cima, né? Era o pessoal que ele já tinha detectado. Tem uns passos por ali. Seis indivíduos. Eu acredito na vitória de Evolution, hein? E vai ser bom, né? O Evolution vencendo aí. Ninguém vai poder falar que eu sou boquinha de gulag. Ninguém vai poder falar que eu sou narrador de cemitério. Ninguém vai poder falar que eu sou caster de caixão. O que eu fico muito feliz de não ser, né? O pessoal fica falando que eu zico. Zico pra mim. Que zico que... Não existe esse negócio, zico. Né? Eu só dou sorte. Entendeu? Não é porque quando eu estou na tela da pessoa, a pessoa nunca ganha que eu... Por exemplo, você aí de casa que está assistindo nunca ganha e não é culpa minha. Cinco vivos. A gente acompanha o Evolution por cima da muralha. Agora tem mais ângulo aberto pro lado direito. Pode ter gente por ali. A gente acompanha o nosso campeão. Ele que é brabo, hein? Já mostrou a competência. Sobe a escada por aqui. Observa. Não tem ninguém. Abre pixel. Procura o meliante. Não acha ninguém. Não acha. Pode estar de ghost também, né? O ghost é sempre um perigo no modo solo. Vem o gás apertando. Evolução. O gás aperta, né? Como aperta depois de uma bela feijoada de domingo. Tenta identificar. Viu o Rambo? Toma Rambo! Toma Rambo na boca! Já estava esperando por aqui. Sobe novamente as escadas. Era o Tito. O Tito tomou um tiro e fez um apito. Acaba eliminado 24 abates, hein? E você que nunca fez 24 abates na sua vida, vendo essa gameplay, pensa... Ok, eu consigo fazer isso. Vai lá no solo, então. Se aventura. Muito bom o Evolution, hein? Muito, muito bom mesmo. Ó, no radarzinho, identificando o vagabundo, consegue ver a sombra ali, ó. Consegue ver a sombra, claramente, ó. Consegue ver a sombra, vai pegar o pezinho, ó. Tá de rosa. Você viu o que a skin tá mostrando, hein? A skin tá entregando o jogador. No telhadinho, telhas de amianto. Sobe por aqui o Evolution. Já vira pra esquerda. Procura a Ana Maria Braga que sai... Ai! Ai! Passa por ali. Tem o escudinho rosa, se protege. Aí faltou a termita, hein? Mas tem o arco de batalha. Meu Deus! Tem o arco de batalha. Caiu na cabaninha. Boa explosão! O Tebrandon derrubado, mas fica aqui exposto, hein? O Evolution expostaço aqui. Dando suas explosões. Olha só o barulho, olha só o barulho. Olha só o barulho. Barulho de porta, hein? Barulho de porta, aparentemente, ali em cima. Ele sabia que tinha uma porta. Rotaciona, passa todos os coletes. Três vivos. Três vivos, eu aposto na vitória do Evolution. Vai ser um dia que eu não zico. Estou animado. Olha o Zé Caminhãozinho! Até agora não é possível! Este vagabundo! Este vagabundinho! Ai, 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 ai. Eu tenho expectativa. Time, eu acredito. O vagabundo do caminhãozinho. O caminhoneiro. Olha só, mais um Zé Escudinho por ali. Estava justamente debruçado na varanda. Cara, tiro de sniper do caminhão. Você não... Não vai dar no caminhão. Saiu por ali. Entrou no caminhão de volta. É um final de jogo complicado, hein? Tem o Zé Escudinho aqui por cima. Tem o Zé Caminhãozinho lá embaixo. Se você descer, você toma do Zé Escudinho. Se você atirar no Zé Caminhãozinho, você toma de cima. Ih, que bela bala! Evolution é sua! Vai que é sua, menino! Vai que é sua, garoto! Não! Não! Agora o Zé Caminhãozinho entra de novo. Acaba eliminado. Puxa o caminhão. E aí nós temos todas as condições de ganhar esse jogo, hein? Todas as condições. Vai passar as placas por aqui. Apenas vigia pro Tartaruga Ninja não vir e estragar a parada. Já visualizou pela direita. Vai que é vitória, garoto! Vai que é vitória, garoto! Escreve o seu nome na história, eu acredito! Vai que é vitória! Atropela esse vagabundo! Dá ré nele, garoto! Dá ré nele, garoto! Subiu na caçamba, sprayzinho pra cima do Zé Escudo. O Zé Escudo pode entrar no caminhão também. Mais um spray e quebra o colete. Aí tem a concursiva. Não! É vitória! Evolution! O nosso guerreirinho! 26, 27 abates, maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias! Em twitch.tv barra joguem como Ogro. Às sextas-feiras no SBT Games. Um beijo do Ogro! Nosso conteúdo é diferente! São todos os dias! Tchau, tchau.